Desce, puxa, prende, passa Pega um, faz fumaça Quebra a cama, esquece a taça E deixa eu te deixar instigada Fuma, depois me passa Minha vez de fazer fumaça Eu tenho de tudo, escala, safra Sua vontade não disfarça Conheço bem se falar de você Entre essas outras eu quis te escolher Sobre a sua amiga é melhor não saber Se tem vontade pode se envolver Se tem vontade, ela sabe Muito bem onde se apegar A maldade que você tem quando me dá Na perdição dessa safada Mas tudo bem, hoje eu te enxaco, baby, fica preparada Cê sabe que é sem limite Hoje a noite cê decide Que é na sala ou na suíte Seu gemido pra mim é hit Esse quarto vira sauna Não precisa vir com calma Desce enquanto fica alta Eu te forneço e nunca falta Deixa o seu tesão comigo que eu vou saber o que fazer Sempre correndo perigo Quando você vem me ver Na pele na pele na pele Eu te sinto louco pra te dar prazer Se quiser voltar do início de novo Eu vou te fazer Cê faz tão bem quando assopra Cê pede bem, então toma Não quer mais ninguém sempre volta Não quer mais ninguém sempre volta Vem perder a hora que eu te ponho agora Oh, eu conheço bem se falar de você O seu fetiche eu vou satisfazer Na minha cama um pouco de prazer Mas não sigilou pra ninguém saber Puxa prédio e passa No quarto de hotel não faz fumaça Na hidromassagem não se encaixa Cê tá muito tensa, a cama vai relaxar Amanhecer eu te deixo em casa Mas antes disso eu te deixo molhada Obcecado, não é só sentada Não me olha com essa cara de safada Safada Pode vir, pode vir malvada Sacada Ela tira a roupa e empina a roupa Empina a roupa Ela tem a maldade Me fez de tapa Barulho na cidade Ela geme alto Balaça essa bunda, joga na minha cara Tem um jeito de sarar Um favelado A nebi na cama E vai pro alto Se só for me chamar de amor E eu vou, eu vou, eu vou Eu vou lançar um carro Deixar você de quatro e os vidros embaçados Te busquei as nove, dois, zero, dois, zero, quatro Cheio de ódio então eu chapo Eu chapo, ela dá um artefato Eu faço tudo que eu faço Pra você não valer nada Não sei o que dizer quando eu vê-la É que pela cara o fetiche é velho Ela tira a roupa Em plena sexta-feira Matiaba na cama Mas os anjos me seguem Desce, puxa, prende, passa Pego e faz fumaça Quebra a cama, esquece a taça Deixa eu te deixar instigada Fuma, depois me passa Minha vez de fazer fumaça Eu tenho de tudo, escolho a safra Sua vontade não disfarça Conheço bem se falar de você Entre essas outras eu quis te escolher Sobre a sua amiga é melhor não saber Se tem vontade pode se envolver Faz fumaça E se puxa, tem de passa E se puxa, tem de passa E se puxa, tem de passa Faz uma massa